Vamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos um grupo de semicolcheia aqui e um grupo de semicolcheia aqui. Só que elas estão aqui em cima. Qual que nós não iremos tocar? Não iremos tocar a primeira e a segunda. E iremos executar qual? A terceira e a quarta. Aqui a mesma coisa. Aqui nós temos primeira, segunda, terceira e quarta figura. Aqui em cima elas estão ali. Não aparece, mas elas estão ali. E vamos executar aqui embaixo. Vamos executar a primeira, a segunda, a terceira nós não iremos executar. E vamos executar a quarta. Então eu vou fazer o primeiro exemplo. E depois farei o segundo e no final vamos juntá-los. Ok? Então vamos fazer o primeiro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos agora para o segundo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Agora eu vou tocar o primeiro com o segundo. Prestem atenção. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui também tem uma observação bastante interessante, né? Para a música brasileira. Esse grupo de figuras aqui, ok? Nós usamos o nome também e usamos como a síncopa. E ela é usada assim na música brasileira. Por exemplo, no samba, né? Vai usar, ó. Outra vez. Um, dois, três, quatro. E agora ela é um pouquinho mais rápida, tocando só o segundo exemplo sucessivamente. Olha como vai ficar, ó. Um, dois, três, quatro. 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 E aí vai. Tá joia? Vamos agora para o quinto exercício, ok? Vamos fazer o primeiro exemplo e depois o segundo exemplo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Vamos para o segundo exemplo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos agora para o sexto exemplo Aqui nós temos a mesma ideia anterior Aqui em cima, imaginariamente, nós temos aqui o grupo de semicolcheia E aqui no segundo exemplo também Vamos ter aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto Primeiro, segundo, terceiro e quarto Ok? Vai ficar assim 1, 2, 3, 4 Esse primeiro exemplo 1, 2, 3, 4 Mais uma vez 1, 2, 3, 4 Última vez 1, 2, 3, 4 Vamos agora para o segundo Qual que eu não irei tocar aqui? A segunda semicolcheia Primeira, segunda, terceira e quarta O que aconteceu com a segunda que estava aqui? Juntou com essa primeira aqui Por isso que nós temos uma colcheia aqui Ok? Olha o som como ia ficar 1, 2, 3, 4 Outra vez 1, 2, 3, 4 Mais uma vez 1, 2, 3, 4 E agora para gravar mesmo 1, 2, 3, 4 Ok? Vamos fazer agora a junção do primeiro exemplo com o segundo exemplo Vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais uma vez 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok? Vamos agora para o sexto exercício Exemplo 1 E exemplo 2 Vamos para o primeiro 1, 2, 3, 4 Segundo 1, 2, 3, 4 Vamos para o baixo agora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E esse grupo de figura aqui é o maior problema na vida dos alunos, vamos dizer assim, iniciantes. Eles têm contato com esse grupo de figura, eles entendem como ela é escrita, mas na hora da execução para chegar que esse grupo vire música ou vire um ritmo, ele fica um pouco, vamos dizer assim, não sai esse ritmo. Então eu vou explicar para vocês como funciona aqui. Nós temos aqui, número 1, número 2, número 3, número 4. Quatro semicolcheias estarão aqui em cima. Qual que eu irei tocar? Primeira e quarta. Muita gente fala, mas e o ponto de aumento? Vamos não pensar nesse ponto agora, vamos pensar que eu vou tocar primeira e quarta. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é pensarmos na matemática dessa figura. Primeiro eu repeti, segundo eu juntei com a primeira, a terceira figura virou o ponto de aumento. E aqui no final vamos repetir a última figura. Então eu vou tocar primeira e quarta. Segunda junta com a primeira, a terceira vira o ponto de aumento e eu repito a quarta semicolcheia. Então o som dessa figura vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Muito simples. Ok? De novo. Um, dois, três, quatro. Vamos agora para o segundo exemplo aqui agora. Aqui nós temos primeira, segunda, terceira e quarta. Tá bom? A quarta figura está sempre aqui. E geralmente os meus alunos acabam interpretando que ela está aqui, a terceira, mas não é isso. Temos aqui a primeira, segunda, terceira e quarta. Juntou, né? Aqui ó. A quarta semicolcheia e fez uma colcheia. Ok? Então eu vou executar a primeira, segunda, terceira e quarta. Então não vamos tocar nenhum som no número quatro. Ok? Então olha como irá ficar o som desse grupinho de notas. Olha lá. Um, dois, três, quatro. Eu não deixo de contar o número quatro, porque eu estou fazendo o grupinho de semicolcheia em cima para eu achar a sonoridade com a palma da minha mão, ou com as mãos, executando aqui a figura embaixo. Ok? De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Já que eu estou nessa figura, eu vou colocar um pouquinho mais rápido para vocês entenderem, porque geralmente assim fica muito didático e bem simples e a gente não chega no ritmo que a gente realmente acaba ouvindo. Veja bem como fica. Um, dois, três, quatro. 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 Ok? Agora vamos voltar para essa aqui, que vai ficar um, dois, três, quatro. Vou tocar ela um pouquinho mais rápido só nesse primeiro exemplo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha o samba rolando aí, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora vamos juntar o primeiro exemplo com o segundo exemplo. Bem lento para vocês entenderem a divisão. Vou fazer só uma vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Última vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos agora para o último exercício. Exemplo 1, exemplo 2. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Segundo exemplo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E agora, alunos, eu deixei aqui para vocês agora o exercício final. É o resumo de tudo que nós estudamos até aqui. E no final do vídeo, eu vou estar executando esse exercício para vocês. Só que antes disso, você dá uma pausa no vídeo, pare nesse exercício, execute primeiro, e depois, lá no final, eu estarei mostrando para vocês, ok? Esse exercício final, ritmo. E agora, vamos para o exercício final, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ok? Então, gente, é isso. Chegamos ao final aqui dos nossos estudos. Muito obrigado a vocês e bons estudos. Até a próxima. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto